a saudade de você está aqui quem sabe a gente não sabe que a gente consegue voltar esse ano tá merda um avião aí é lei bruno é lei é bem jet ski pega o jet ski já uma passagem agora chega lá e foda-se pega um jet ski no guarujá e no santos dessa coloca dois coloca três quatro galão no fundo de uma cuba a gente pode pegar bastante para pegar um cubo de cuba pega o jet ski faz muito mais sentido essa temporada em los angeles é lei fica emocionado pensando que eu posso tá lá sei lá fazer mandei aí ó essas positivas conseguem mudou as regras porque porque estava um pouquinho chato não tinha mais graça assistir a gente foi lá a gente viu que estava a gente viu que tava muita zoeira era festival de dança então não querendo fazer uma dã que vai bonita ninguém marcava tudo ali tá ficando sem graça realmente e aí ele sabia que não estava legal certo antigamente vou explicar o que é como era e como vai ficar agora antigamente todo mundo votava o pessoal tinha lá o site da star game para votar um período que eles liberavam o pessoal votava tinha o voto de jornalista também eles faziam um balanço disso aí saiu os titulares de cada time da conferência oeste da conferência a leste o técnico selecionado escolhia o pessoal reserva certo só que aí essa festa era a cana vai fazer uma dã que eu joguei popo alto ele vai entrar joga popo alto ele enterrou joga popo alto ele enterrou até o zé thomas quase enterrou no nosso game puta seria foda o zé thomas enterar é brincadeira é jogo festivo o cano enterrou jogo festivo e aí a gente quer que o zé thomas volte a ser aquela coisa competitiva porque pô é um monte de cara foda jogando junto e tem que ser um negócio foda de assistir você vai falar caralho jogo foda como vai acontecer vai ocorrer do mesmo jeito a votação só que dessa vez será feito um draft depois então pessoal vai votar os cinco titulares que eles acham que é da conferência oeste e os cinco da conferência a leste o primeiro mais votado de cada conferência vai ser considerado capitão do time depois disso os seus capitães eles vão poder escolher o time independente da conferência que ele é só que isso ainda vai sofrer uma alteração ainda não existe essa regulamentação eu ninguém sabe como é que eles vão escolher o time ainda mas eles vão poder pegar a cara da conferência a leste da oeste independente então cada um vai poder montar seu time isso vai poder ficar mais competitivo da hora cachorro vai por que não vai mudar agora por dois motivos primeiro estava chato e eles vão querer deixar alguma coisa mais competitivo de amigos jogando segundo e principal aqui tá todo mundo aqui tem ninguém cara aqui tem boston e clívia faz um limite dos dois já dá um time então eles fizeram isso exatamente para não ficar um time nada a ver aqui para pegar essa galera e misturar com a galera de cá roda os reservas vão continuar do mesmo jeito quem vai escolher são os técnicos então certeza não ter direito aos titulares a galera vai votar eles vão ter um peso na hora da escolha mas vai continuar tudo igual vai ter a votação do público votação dos jornalistas e só fiquei um pouquinho chateado só um pouquinho chateado que o capitão ele vai ter que ser um da conferência oeste e um da conferência a se pudesse se pudesse qualquer um eu ia fazer uma campanha para daqui a vim duran e oeste brooke nossa eu ia fazer uma campanha tão nervosa falar que a vim duran e oeste brooke os dois primeiro mas não vai dar porque eles são na mesma conferência vai ser lebrão e grande chance de ser o cairn ou duran há sempre coisas que atrapalham nos caminhos cada time vai representar uma instituição de caridade de los angeles ou de alcance nacional então vai ter um peso legal agora também vai ter uma questão social muito bacana por parte da NBA essa é a primeira alteração que eles fazem exatamente para retomar a audiência e para o jogo ficar muito mais interessante gosta game geralmente o pessoal mais assiste é o campeonato do enterrado habilidade é legal enterrada é foda pra caramba e o desafio das celebridades é legal dependendo de quem tiver jogando mas o star game sempre foi um negócio muito competitivo eles tiveram que mudar agora para não perder a essência como hoje é a NBA que soube identificar um problema falar que tá ruim mesmo e mudar um negócio que eles fazem já em 30 milhões de anos eles estão corrigindo e praticar com frescura de tradição porque tudo muda ao longo dos anos outra coisa que eu acho que eles deveriam mudar e há uma grande discussão que a WNBA já faz e eles começaram a discutir é a questão dos playoffs principalmente agora com a questão do oeste está muito mais forte que o leste a gente sabe que infelizmente vai ter time do leste vai estar nos playoffs e se competisse no oeste ficaria em último mas não tem como então se eles fizessem um mix de 16 dos 16 melhores vão para conferir vão para os playoffs como é a maioria dos campeonatos foda-se então eles já estão estudando isso acontecer também ou seja a NBA vai imitar a FIBA o maior basquete bom do mundo vai imitar a FIBA digo mais Teodositi tá aí pra ensinar um pouquinho aqui nossa Teodositi puta que pariu Teodositi vamos fazer um vídeo sobre ele vai pergunta aí em que é vocês querem vídeo sobre Teodositi puta vocês querem vídeo sobre quem é Minos em Odositi tivemos o prazer de ver esse cara nossa senhora que pariu obrigado Olimpíadas obrigado Adidas por ter levado a gente com os Olimpíadas obrigado Adidas por ter levado a gente com All Star Adidas tem mais ação é isso se vocês tiverem alguma dúvida deixa aqui nos comentários a gente pode responder se aconteceu alguma coisa nova a gente tá gravando esse vídeo vou até falar o dia dia 11 de outubro então daqui pra frente qualquer novidade não vai sair aqui no vídeo mas podemos fazer outro vamos ter vocês atualizados como sempre antes do alçar com certeza nós vamos fazer um vídeo explicando tudo e torcendo pra tá aí a lei puta merda e a lei Stepal Center né é puta que pariu é lei Bruno palco das maiores rivalidades do basquetebol americano onde o Kobe fez o que? palco nossa puta que pariu onde o Shaqlone fez o que? puta que pariu deitou palco dos maiores artistas do mundo onde o Teodosite tá fazendo o que? pô que pariu dpc não tenho certeza se ele jogar né dpc porque ele sabe que ele não vai ser titular desculpa aquele filho do técnico não dá não tem justificativa pra ele colocar aquele cara não há justificativa Teodosite joga 10 minutos e faz 70 assistências não tem como o Deandre Jordan já falou que ele quer se inscreva no canal deixa seu like curta, compartilha, comente e vota aqui se você quer um vídeo sobre Teodosite e deixa aqui qualquer dúvida ou coisas que agregaram agora no nosso tag beleza? vamos colocar coisas tipo nossa é Bruno como você está lindo eu não conheço eu tô cansado de que isso aqui né é isso mesmo obrigado New Era obrigado Johnny nossa Deus foi feito em comemoração aos 3 anos do Shuá nossa New Era nossa Deus você ó